O carro está rugindo, parecendo fera Voando baixo em Campinas da Via Enguera Já estou vendo ao longe a linda doce ribeirão Toda iluminada, feito céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grutado como faz na estrada os pideus do chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Entubiara entrando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Do nada a gente briga, o que antes você gostava de você não gosta Brita briga, vou embora, me chama de volta A gente tá vivendo por um fio Mas não arrebenta a corda Você pode até tentar me esquecer e toda vez que cê tentar Vai me lembrar de novo Eu vou levando uma vidinha de cachorro Diz que não quer, só que também não largo o osso Você pode até tentar me esquecer e toda vez que cê tentar Vai me lembrar de novo Eu vou levando uma vidinha de cachorro Você não solta, eu também não largo o osso Somos dois vira-lata, desapaixonados um pelo outro Do nada a gente briga, o que antes você gostava de você não gosta Brita briga, vou embora, me chama de volta A gente tá vivendo por um fio Mas não arrebenta a corda Você pode até tentar me esquecer e toda vez que cê tentar Vai me lembrar de novo Eu vou levando uma vidinha de cachorro Diz que não quer, só que também não largo o osso Você pode até tentar me esquecer e toda vez que cê tentar Vai me lembrar de novo Eu vou levando uma vidinha de cachorro Você não solta, eu também não largo o osso Somos dois vira-latas, apaixonados um pelo outro Tá digitando há quase meia hora Só quero ver o que você tem pra falar Tava sumido, apareceu agora Sua mensagem acabou de chegar O seu texto é decorado com frases de internet Eu sei que você manda pra todas as suas peguetes Não vou negar que às vezes eu sinto saudade Mas nunca sei quando está falando a verdade Na última vez foi A, A, Vestiu a roupa e foi embora Bateu saudade, então lembrou de mim agora Tô digitando minha resposta pra você Vai pra PQP Na última vez foi A, A, Vestiu a roupa e foi embora Bateu saudade, então lembrou de mim agora Tô digitando minha resposta pra você Vai pra PQP O seu texto é decorado com frases de internet Eu sei que você manda pra todas as suas peguetes Não vou negar que às vezes eu sinto saudade Mas nunca sei quando está falando a verdade Na última vez foi A, A, Vestiu a roupa e foi embora Bateu saudade, então lembrou de mim agora Tô digitando minha resposta pra você Vai pra PQP Na última vez foi A, A, Vestiu a roupa e foi embora Bateu saudade, então lembrou de mim agora Tô digitando minha resposta pra você Vai pra PQP Olha, não adianta fingir pra si mesmo Nós dois sabemos que estamos presos Acorretados num só sentimento Já faz tempo Olha, não adianta dizer que acabou Que já nem lembra que fui seu amor Tem nada a ver, eu sei que é fingimento Fala sério O teu orgulho é que te faz cega Mas teu olhar não consegue negar Que ainda vivo dentro do seu peito Assume logo e não tem jeito Não tem jeito Eu duvido Depois daquele amor que a gente tem vivido Dizer pra todo mundo que foi esquecido E me jogou pra fora da sua memória Ah, eu duvido Que a minha falta não tenha te perseguido Deixando ainda mais seu coração partido A ânsia desejando estar comigo agora Ah, eu duvido Eu duvido Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a butina não combina mais com a gente Mas que menina irreceite Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não tem amor que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Vá pro inferno Com seu amor Deixa de ser pião De ouvir modão Meu violão Não deixe não Não deixe não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixe não Não deixe não De volta com SBT e você Ao som de Cris e Mel Alegrando o nosso sábado Embelezando e encantando O nosso sábado por aqui Agora é hora de conversar com essa dupla Que já faz o maior sucesso aqui no sul Na região Elas não param Tem agenda cheia E claro, tem a Cris Lima Que já esteve aqui Já conversamos Já está fechando sócia Vou dar uma carteirinha A gente lança uma música A gente corre pra cá Tem sempre pra cá Eu agradeço o carinho De estarem sempre aqui com a gente Dançando sempre novidades E agora, claro Com a Mel A Gimel Cris, nova coleguinha na área Nova coleguinha É, como você falou A dupla já existe há dois anos E agora tem uma nova parceira Você apresenta, amiga O pessoal não te conhece É isso aí, gente Agora eu sou a Mel Junto com a Cris Eu me chamo Giovana Melo E eu recebi esse convite Que, assim, pra mim Foi uma surpresa muito grande Uma felicidade muito grande De estar participando Desse projeto Cris e Mel Muito contente Teve muita gente que perguntou Se ia mudar o nome, né Mas como ela é Giovana Melo Ficou em casa Melo, Mel Isso, gente Vai continuar a Cris e Mel Tá tudo certo Tá tudo certo Ó, tá rolando já no telão Vou perguntar pra vocês Clipe novo Fase nova Clipe novo em Goiânia E com participação especial Fala um pouco disso Tá nacional, hein Ela chegou com o pé quente Essa menina Né A gente gravou onde o clipe? Nós gravamos em Goiânia Terra do Nossa Senhora E foi maravilhoso, sabe Porque a gente saiu daqui Eu sempre falo, né Que a gente saiu daqui Um frio, um frio, um frio E eu sou do Rio de Janeiro, né E eu adoro o calor Chegamos lá em Goiânia Aquele sol de rachar com 31 graus Então, assim, pra gente foi maravilhoso Além de ter gravado o clipe Com essa dupla, né Carlos e Jade Foi pra gente um presente E foi tudo maravilhoso Foi tudo maravilhoso E a música já tá tocando bastante A música se chama Não era amor, já pode pedir nas rádios Já tá tocando nas rádios Aqui do Sul, no Paraná Rio Grande do Sul, Santa Catarina E vai, vai, vai despontar aí no Brasil Se Deus quiser Eu vou pedir palhinha Mas antes eu apresento aqui A equipe, os músicos, tudo mais Com certeza Vou apresentar No camom Léo Camocante No violão Juliano Lima E no acordeon Osnar Gacia Eu quase que eu falei outro nome Eu sempre esqueço sobre o nome dele Osnar Gasti Então vamos cantar Vamos cantar a música Quem não conhece agora vai conhecer Pode ser? Não era amor? Pode ir Me ganhou na conversa E umas três indiretas Fui inocente igual criança Depois um chá de cama De falar que me ama Até um gênio se engana Imagina eu Sou boba Minha paixão não faz Feito o tamanho do estrago Coração despreparado Não caio, despencou no seu abraço Tinha cheiro de amor Tinha cara de amor Tinha jeito de amor Só que não era amor Tinha cheiro de amor Tinha cara de amor Tinha jeito de amor Só que não era amor Tinha cheiro de amor Tinha cara de amor Tinha jeito de amor Só que não era amor Tinha cheiro de amor Tinha jeito de amor Só que não era amor Resumindo, mais uma pra lista aí dos iludidos Resumindo, mais uma pra lista aí dos iludidos Tinha cara, tinha cheiro, tinha jeito, mas não era amor Me ganhou na conversa e umas três indiretas Fui inocente igual criança Depois de um chá de cama, de falar que me ama Até um gênio se engana Imagina eu que sou boba, minha paixão não faz Penso o tamanho do estrago, coração despreparado O Caio despegou no seu abraço Tinha cheiro de amor, tinha cara de amor Tinha jeito de amor, só que não era amor Tinha cheiro de amor, tinha cara de amor Tinha jeito de amor, só que não era amor Tinha cheiro de amor, tinha cara de amor Tinha jeito de amor, só que não era amor Tinha cheiro de amor Tinha jeito de amor, só que não era amor Resumindo, mais uma pra lista aí dos iludidos Resumindo, mais uma pra lista aí dos iludidos Resumindo, mais uma pra lista aí dos iludidos Resumindo, mais uma pra lista aí dos iludidos